Na retaguarda, Capitão. Para! Vamos conversar. Eu sei como isso termina, Capitão. Não dessa vez. Eles deram Hadir para os russos. Vão matá-lo. Se ele tiver sorte. Parece que salvou o mundo livre novamente, Capitão. O Hadir achou o laboratório do Parkov, no leste da Georgia. A fábrica de gás? Ele queria destruí-la. O Hadir é muito doido. Pois é, e quem aqui não é? Não é não, Alex? Afirmativo, senhor. Com sua ajuda, podemos terminar o que começamos. Você é um bom amigo, Capitão. E um inimigo pior, tenho certeza. Mas não cruzo fronteiras e invado. Eu defendo o meu povo aqui, em casa. Bom, às vezes, a melhor defesa... Está tudo aqui. Planos, pessoal. Sei. Uma milícia sem relação com o Ocidente pode cuidar dessa missão. E a culpa seria toda dos terroristas, não é? Sabia que podia confiar em você. Se o Parkov estiver lá... Ele é meu. Essa é uma operação secreta para destruir o laboratório de gás do Parkov. O Nikolai está lá dentro. Ele vai cuidar dos explosivos. Duas equipes vão infiltrar. Eu e o Karrick vamos armar as bombas na tubulação. Farah e Alex, vocês vão receber um detonador do Nikolai e preparar a fornalha principal. Quando as bombas se verem armadas, tomem uma distância segura e botem tudo abaixo. Suporte aéreo da Laswell vai cuidar do caminho. O resto é com a gente. Tropas esportes do lado norte da ponte. Prepare o ataque. Atire na porta e veja quem atende. Atta! Perímetro aberto, Kate. Estamos entrando. O controle do ataque agora é seu, 3-1. Recursos aéreos todos seus. Tudo certo, Kate. O controle é seu, 3-1. Mire bem. Desenvolvido. Reflings, bem em frente. Desenvolvido. Bar 4-7, aqui é a Eco-3-1. Vamos, vamos, vamos. Eco, agora está pronto para agir. Aqui não, meu topo! Helicóptero é um cegado! Arrança para agir. É o que é o pessoal! Eco, já guarda a posição. Esperando sua maca. O carvalho está pronto para agir. Vamos, avançar! Alex, espere um ataque aéreo. Errou! Verifique a mira e ataque de novo! Continua! Nossa! Nossa! Errou! 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 Alex, pede um ataque aéreo! Armas abertas! Respeita o lulo no ovo! Deixe o monete de arma! Levou! Ele tem um ataque aéreo! Aguarde! Consegui! Aguarde! Deu que reclamar! Agora, vai! Eco! Já agora está pronto para agir! Quase no topo! Agilize isso aí! Deve, Adriana! Deve, Adriana! Ouça! Vamos tirar o barco! Ele está aqui! Vamos cuidar que nunca mais saia daqui! Pronto! Não tem muito tempo em você! Vamos tirar o barco! Vamos tirar! Vamos tirar o barco! Meu Deus te abarrar! E o corpo, a espalda e a bala é destruída E o corpo, a espalda e a bala é destruída O direitinho perdão, precisa marcar um alto. Errou no espalho, olha aqui. Vem aqui nos assaltos. Errou, o ex-perimiga, vire e ataque de novo. Tocco! Tocco! Tocco, precisam tomar marcação para atacar para quatro. Que justiça, tô cá, voando! Fica aqui! Tá fugindo! Eu faço pra agitar! Eu faço pra agitar! Vamos lá! Vamos lá! Ali naquele caldo de fogo! Soldado! Vamos! Vamos! Atrasar! Aqui! Vamos! 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 Limpos! Limpos! Vem comigo! Equipe Eco, aqui é o ponto de partida. Abre caminho até o Nicolai e pegue as palmas! Olha umas massas. O barco pode usar o gás. Olha, os trabalhadores estão saindo. Vamos à obra. Vamos chegar lá. É muito bem armado para um laboratório. Vamos enterrar tudo. Um pouco. Todo mundo, se espalhem! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Não tem nada! Eu não sei se você procura! Não tem nada! Não tem nada! Eu estou perto do trilho! Não estou ouvindo ele! Eu estou perto do trilho! 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 Alvo, se movem! Alvo, se movem! Granada! Encontram! Entendido! Soldados sem cobertura! Me cubram! Sobrei! Dois! Surquei! Jandela! Estadilhos! O que é isso? Seguindo, segundo lugar. Para dentro, em cima das esquerdas. Ali, para o doceiro, não é? Atirar! Soldado sem cobertura. Soldado sem cobertura. Inimigos! Inimigos! Cala! Vai, vai! Estão sem cobertura! Atacar! Merto! Mereza! Granada! Granada! Estou com o veneno! Vindo para o terceiro andar. Estou com o veneno! Inimigos! Vem, irmão! Estou com o veneno! Vem no veneno! Estou com o veneno! Vem, irmão! Vem, irmão! Esquerda, Alex! Porta! Vamos lá, pra fora! É ele! Alex, para! Nicolai! Rápido, trouxe os explosivos! O detonador vai começar uma reação, hein? Está mais junto. Correto. Não perca. Por que querem ajudar? Markov, é uma praga no meu país. Isso deve parar. Espaciba, Nicolai. Vou pegar o resto pro Capitão Price. Te vejo do outro lado. Meu Deus, que recarregar! É uma perda! Tô vendo o movimento! Não deixem com os dois! Ele tá se calpeando de merda. Vamos para a porta! 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 Tudo limpo, Capitão. Ok. Todas as estações no meu sinal. Três... Dois... Um! Tudo bem. Sim! A Mãe Rússia aprovaria. Pra onde? Por Zikstão. Pra casa. Chá? Sim, já que eu não tenho um pá entigelado. A Rússia renegou o Barkov. Paul não tiveram muita escolha, né? Ele tá morto. Resolveu boa parte desse problema. Nem tanto. Ainda tá lá. Não vai ficar. O General Shepard pegou os arquivos que você pediu. O que é isso, exatamente? Uma força-tarefa. Temos problemas demais. Eu resolvo eles. Financio ajuda, não fora da lei. Toma o seu chá, então. Sakhaev quer o trono do Barkov. Quase enterrei ele em Pripyat, com o McMillan. Aquele era o pai. Esse é o filho, Victor. Família adorável. Eles são grandes fãs do Hathir. Bom, isso explicaria porque ele ainda tá vivo. Vão libertar ele. Então, me dê o que eu preciso. Quem é a sua equipe? Sargento Garrick. Kyle. Chamam ele de Guess. Ele nunca disse nada. John McDevish, S.A.S. Atirador, Demolições, codinome Soap. Por quê? É confidencial. Aí tá ele. Simon Riley. Não tem foto? Nunca. Agora o resto. É assunto sigiloso. Só com um acordo. E o nome dessa força-tarefa? 141. S.A.S. 1, 2, 3... 1, 4... Só com um acordo. Vamos chamar aqui! É a porra de um exército! Não é de volta! Não! Não, por favor! Não! Não, por favor! Deja em fora! Não! A cidade está sob evacuação. A Alcatala tem controle total. Esse lugar já foi bom. Bom não é mais. Leste e oeste reconstruíram Verdansk após a Guerra Fria. A Ake não gostou da cooperação. Agora eles têm armamento e blindagem. Terroristas com tanques. Quem comanda? Alguém novo. Belo chapéu. Nome? A gente não sabe, mas ele tem amigos influentes. Isso é inteligência russa. De onde veio? Meu parceiro em Moscou. A CIA trabalhando com o FSB. Não é novidade. Kamarov. Capitão Price. Nikolai. Você tem a prontada, hein? De você, isso é um elogio. Por favor. Somos amigos aqui. Te devia essa. Por Beirut. O Sargento Kamarov vai ajudar a conduzir a operação. Essas armas. Dão ao Katala o poder de tornar atos de terror. Em atos de guerra. É um problema. Pra todo mundo. Criamos uma força multilateral pra caçar o novo líder da Aki. E conter essa ameaça enquanto ainda dá. Tudo bem. Fala o que é preciso. E vamos operar.